O pinho que já secou um pouquinho. Tem uma... É que eu achei que era só... Já? Já? Uma dúvida, a gente começou bem ou não? Eu queria gostar de escrever no comentário. Olha a minha situação, gente. Um, outro... E essa aqui tem 10 quilos. Você acha que é fácil? Não, não. Tá, e o reflexo tá ok? Eu posso me mexer aqui? Vai se mexer. Então Andrícia, é... Consigo falar sem óculos, mas não é estranho. Tá, beleza amiga. Qual foi o maior desafio que você teve nessa temporada? O primeiro desafio era a equipe nova. Os integrantes, os três eram novos assim. A gente não tinha trabalhado nunca os três em conjunto. Então esse foi o primeiro desafio, a gente se entender. Agora, outro desafio, óbvio, era que a gente precisava atualizar, né, o Evidências. Transformar o Evidências em 2.0. Então... O que que a gente ia fazer, né? Porque a gente precisava manter o essencial, manter a base do programa, né, que é o Rodrigo. E trazer, talvez, aí elementos novos. A gente também tinha uma limitação e um desafio enorme, que era o orçamento. O orçamento do programa, ele é baixo, e a gente precisava fazer, né, uma viagem internacional. Como que a gente vai lidar? É claro que a gente agradece muito aos Anjos da Esperança, que são os que ajudam a gente a manter o programa, e é por conta deles que a gente conseguiu fazer tudo. Mas, mesmo assim, não é um recurso infinito, é um recurso limitado. E aí, o problema era como que a gente ia fazer isso, né? Levando toda a equipe de produção pra lá, gravando todos os programas que eram necessários, com o orçamento que a gente tinha, e com todos esses elementos novos. Ai, o orçamento! Nossa, esse aí foi um desafio e tanto, porque era reduzido, né, então a gente não podia fazer de um jeito que gastasse demais. E aí, a gente teve o desafio de não contratar uma agência e fazer toda essa parte de logística por conta. Então, eu fiquei responsável de procurar os hotéis. Aliás, de 14 noites, que foi a gravação, a gente ficou em 11 hotéis diferentes. Então, imagina! Tinha que procurar o hotel, né? Que tinha que ser um hotel adequado, conforme a gente pudesse pagar, mas também que fosse algo adequado, né? Então, era achar o hotel, aí achar próximo do local de gravação, que o Rodrigo já tinha mandado os locais, e também restaurante, porque eu não queria chegar lá crua, né? A gente sem saber, e aí um tiro no escuro, e num restaurante, assim, sem saber valores e tal. Então, eu dei uma pesquisada pra saber recomendações e tal. Então, isso tudo demanda muito tempo e planejamento. Já que o programa tava mudando, né, provavelmente o figurino entrou nessa mudança, né? Sim. Conta pra gente como é que foi. Com certeza o figurino entrou nessa mudança também. A gente, né, imediatamente entrou em contato com o camarim da Novo Tempo, e as meninas lá, as figurinistas, as maquiadoras, a gente explicou pra elas todo o processo, o que a gente ia mudar no programa, e elas criaram ali um plano de ação, né, toda a paleta de cores do Rodrigo, da Laura também. Ah, mas tem um detalhe importante. Quando a gente pensou em introduzir a Laura, entrou também a questão de figurino, né, que não podia destoar do Rodrigo, só que, ao mesmo tempo, tinha que equilibrar a questão da arqueologia com a atualidade, curiosidades. Então, tinha que ser um figurino que conversasse com tudo isso. Então, tudo isso a gente discutiu com o camarim da Novo Tempo, e fomos também acompanhar aí as compras das roupas, pra que tudo se adequasse à paleta de cores, tanto do Rodrigo quanto do programa, da Laura, tudo fizesse sentido. A gente pensou que a Laura é linda, né, a Laura é perfeita. Eu quase explodia com a Laura de tanta emoção. Ela ia trazer esse lado cultural. Então, além de pesquisar as questões próximas de onde o Rodrigo ia gravar, também tinha que saber o que tem de relevante ali na região pra que a Laura trouxesse pro público também. Então, achar coisas ou culturais ou atuais, né, tipo, ah, agora tem uma lojinha aqui que vende lembrança, sei lá, qualquer coisa que fosse interessante. Então, a gente chegou a visitar um dos museus mais estranhos do mundo. Eu achei, lá nas pesquisas, que um dos museus mais estranhos do mundo ficava próximo de Goreme, que era uma das cidades onde o Rodrigo ia gravar. Falei, cara, vamos tentar ir lá. E deu certo. E lá também a gente conseguiu uma coisa que eu queria muito, que era a Laura fazendo a cerâmica lá, metendo a mão na massa mesmo, né. A gente precisava de um cinegrafista que fosse muito bom, porque ele seria o cinegrafista principal e ele faria o trabalho aí praticamente sozinho, na câmera principal. Maravilhoso, o Bastian perfeito, só que era um só, né, ele não ia dar conta de tudo. Então, a gente precisava ter coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí, nisso, que veio a escolha dos equipamentos. A gente separou em três sessões, digamos assim. A câmera pro principal, que era a arqueologia, Rodrigo Silva, então o Bastian cuidou desse ponto. Eu fiquei com o celular, um celular bom, né, a gente conseguiu, pra que gravasse a Laura, que isso também eu acho que traz mais... quebra um pouco, né, assim, traz mais proximidade com o público, a questão de celular. E aí, as GoPros que a gente usou pra ser eu e a Andrícia, que foi como produtora, pra poder a gente dar conta de fazer bastidores e tal, de forma que fosse dinâmico e com equipamento que fosse bom. Então, tudo isso teve que ser levado em conta e foram meses e meses de preparação pra gente conseguir ter o resultado que tá aí na TV. Bom, numa produção como a do Evidências, que foi bastante corrido, e foi um desafio, em primeiro lugar, e uma responsabilidade muito grande, sendo que a equipe inteira tá contando com o seu trabalho pra garantir todas as imagens, tanto da câmera quanto do drone, os inserts, tudo que a gente planejou antes, né. Eu não podia errar e não podia atrasar em nenhum detalhe, então tinha que ser eficiente e garantir em todos os detalhes. Quando você filma um projeto como o do Evidências, né, fora do Brasil, você tem que contar com alguns contratempos em questão de horário, de ponto turístico. A maioria das locações são pontos turísticos, né, e os pontos turísticos têm horários muito bem especificados e você tem que se encaixar dentro daquele horário. O que, às vezes, é bom pro cinegrafista conseguir as melhores imagens, mas nem sempre é bom porque o sol é muito forte, geralmente o horário é durante o dia, então a luz tá... o sol tá muito forte, a luz muito dura, e você tem que, né, se... tem que cuidar dessa parte pra não ter muitas sombras muito fortes e explorar o melhor da iluminação nas locações. O momento mais difícil diria que era o calor. Pra quem não é muito acostumado com calor, e trabalhando ainda com peso na mão, com a câmera, com a mochila nas costas, indo de uma locação pra outra, realmente foi difícil, porque com uma equipe reduzida, cada um faz mais de uma tarefa. E as horas do dia das gravações eram muito extensas, então sobrava pouco tempo pra descansar ou dormir e tudo mais, então no dia seguinte a gente voltava pra mesma rotina e às vezes tinha dias mais... com rotina mais intensa e mais puxado, mas foi muito prazeroso, foi muito legal tudo, mesmo com essas dificuldades. Mas antes perder isso, joga a imagem de apoio do que voltar, senão vai perder muito. A bola então? Vamos. Uma outra dificuldade que tivemos foi no Museu de Istambul, o Museu Histórico de Istambul. É um museu gigantesco. E aí o guardinha que tava lá falou, não, não, equipamento profissional aqui de jeito nenhum, não pode, a gente, não, não podemos perder o programa por isso, né? O que a gente vai fazer? É um museu que fica, geralmente fica com uma luz baixa pra evidenciar mais os artefatos, né? Então o programa todo foi gravado no celular e mais conteúdo pra internet, que tem também um... Foram dois programas no total lá. Foi um desafio, não foi o ideal, né? Mas foi um desafio que a gente conseguiu resolver e solucionar. Tá bom amiga, agora eu separei uns videozinhos das gravações que vocês fizeram lá. Sério? Eu queria que você e Andrícia desse uma reagida e falasse pro pessoal de casa o que aconteceu. Eu sei que tem um video aí bem engraçado do Rodrigo ganhando presente do céu. Explica aí pra gente o que aconteceu. Tá animada? Vamos lá então. Tá, vamos lá. Só não quero vídeo comprometedor aí hein Wallace. Pode deixar. Ih, desligou a luz Kathleen. Fui eu? Provavelmente. É, acho que tem que mexer aqui ó. Beleza pessoal, o computador tá aí, os vídeos já estão separados, é só dar play. Vamos contar pro pessoal de casa o que aconteceu lá nessas gravações lá na Turquia e na Grécia. Tá, já estamos aqui no primeiro video e já reconhecemos né? É, já sabemos que é o primeiro dia de gravação aí né? Já foi complexo já no começo. Fomos recepcionados assim, mas vamos lá. Vamos, vamos ver o que foi. Não foi não né? Ah, agora que eu entendi que esse aí é o presente que veio do céu. É, essa foi a recepção. Nossa, tem muitos pombos lá. E foi muito no começo, a gente tinha acabado de chegar pra fazer a primeira gravação. Olha minha cara. Não, eu até brinquei contigo né? Estamos bem diretora, porque olha, já tinha se perdido. Aí quando a gente se achou, o pombo vem e faz essa... Olha aí. Rodrigo, isso é novo tempo na amostra. É. Aí já botou uma Laura pra trabalhar no começo e já limpar. A Laura muito atenciosa. É. Aí esse cara aí, ele veio falar que era sorte né? É, que acho que na Turquia é sorte quando você tem um pombo fazendo né? Que é dinheiro né? Alguma coisa assim. É sorte. É, isso da sorte que já que ela pensa em mim que eu não gastou dinheiro. Olha só falar. Isso era legal. Muita gente sabia umas palavras em português né? Muita gente comentava bom dia, oi, tudo bom? Legal, legal. Segundo vídeo. Nossa. Cara, isso é inacreditável. Isso aí é porque, só dar uma pausa aqui, porque parece que assim, que foi combinado. Mas foi tão estranho pra gente, que todo mundo começou a chorar e ninguém tava entendendo porque. Não, a gente tava com sede, começa por aí. Precisávamos de água. Encontramos essa loja aberta, entramos pra comprar água. Toda equipe. Do nada a equipe começa a chorar, todo mundo. Ninguém tava entendendo nada. E aí foi saindo e aí o cara lá começou a explicar que tavam cortando cebola lá atrás. Só que cara, eu por exemplo, eu não sou fácil de chorar com cebola. Mas ali eu fui a lágrimas, porque era muito forte o negócio. Nossa. E aí a Laura pegou bem nesse momento. Eu fui a primeira que apareci chorando, aí o outro veio chorando também. Eu lá no fundo, de olho fechado, falando com o cara. Assim, ó. E aí, ó. Comprou da água, que eu vi, você falou. Rodrigo se matando de rir. Que nem entrou na loja, né? Eu lá. Olha vocês já chorando lá dentro. É, tentando me comunicar com o cara ali. Em prantos, olha os prantos ali, ó. Cadê? Eu queria pegar você de perto, vai chegar. Aí, ó. Ali, ó. Tô muito emocionada. Tô muito emocionada. Tô muito emocionada. O jeito foi rir, né? Pô, isso aqui foi muito engraçado. Muito legal. Muito forte. Nunca tinha visto um negócio assim. É, eu tenho que ver o que é o terceiro vídeo, então. Ai, só pérolas. Ai, coitada, cara. Uma pausa pra gente falar sobre quem é a Letícia, né? A Letícia que tá aqui, que tá segurando o que a gente chama de rebatedor, que é esse negócio na mão aí dourado. É pra fazer a luz no rosto do Rodrigo. Uma luz natural. E ela era a nossa guia, barra tradutora. Ela é amiga, né? Acabou que era amiga da Laura. E ela tava ali. Ela mora na Turquia, então ela sabe o idioma local. E ela tava ajudando a gente. Só que coitada. Ela foi, quando veio, já tava pegando equipamento. Ela foi pra ajudar e acabou tendo que fazer parte de produção. E aí aconteceu uma coisa engraçada. Vamos ver que horas que vai ser aqui. Maldade mostrar isso, hein? Maldade, Wallace. Não brinca com a gente. Não brinca com a gente, Letícia. Ai, agora. Ela ficou prostrada na frente ali, ó. E ela não parou. Tem a sua capa registrada ali na visita. Bonitinho. Tadinha. Eu fiquei com muita dó. Eu fiquei com tanta dó que eu pensei assim, mano, isso não é pra ela tá fazendo. Aí assumiu... Depois você foi assumida. É, assumi. Daí eu peguei e falei, não, 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 Letícia. Não, não, não. Porque ela já tava fazendo também o GoPro, né? Foi, foi. Ela ajudou muito a gente. Inclusive, obrigada, Letícia. Ajudou a gente demais nessa temporada. Beijo. Rodrigo, e tem algum assunto que você não entende nada? Porque você parece que entende de tudo sempre. Essa é uma ótima pergunta, né? Porque o que o Rodrigo não entende? Porque praticamente tudo que você perguntava pra ele, ele sabia responder. De tudo, é. E aí, ele respondeu essa pergunta e eu acho que o Wallace colocou isso aqui porque a gente fez várias perguntas pro Rodrigo durante essa temporada. Ah, sim. E a ideia era fazer perguntas que a gente não tá acostumada a fazer com ele. Ainda mais no programa, né? Perguntas extras e a gente tentou encaixar durante o episódio. É, esse dia aí eu não tava. Eu tava com a Laura gravando lá no museu mais estranho, um dos mais estranhos do mundo. Foi legal esse aí. Esse aí ficou muito legal. É. E aí tava eu, o Vassian e o Rodrigo gravando e ele responde uma dessas perguntas. Não somente eu, mas todas as pessoas têm que ter a convicção que 99% de todos os conhecimentos que estão em redor de você, você não dormiu. Ou seja, nós somos leigos em 99% daquilo que nos cerca. Eu não sei nada de medicina, não sei nada de odontologia, não sei nada de física quântica, não sei nada de... tem um monte de área. Então, acho que é um requisito de humildade, sabe? Aquilo que você aprendeu e mesmo aquilo que você aprendeu, você sabe, uma partezinha. Aliás, o que você aprende fazendo um doutorado, dois doutorados, é quanta coisa você ainda é um doutorado. Cara, isso sabe que é uma coisa que eu acho muito legal no Rodrigo. E isso eu vi de perto ali na viagem, né? A humildade. A humildade dele total. Tem dois pós-doutorados. É, tipo assim, pra mim eu tava, meu Deus, com o Rodrigo Silva. E ele conversando ali, de boa, super atencioso, uma pessoa incrível, né? Super simples. Tem gosto simples. Tem gosto simples. Faz muita piada, né? Isso, é. O próximo. Peraí. Olha. A fofa da Laura. Ele vai para o quê? Ou tem lá o quê? Gente, eu vou contextualizar. Explica, explica. É. Não, dá uma pausa, dá uma pausa. Isso aí vale. A gente, lá esses doces são os doces turcos muito conhecidos, muito famosos, tradicionais. Então tinha que trazer no quadro Curiosidades da Laura. E aí a gente foi gravar numa das mais conhecidas, a gente gravou lá. Só que aí a gente encontrou essa loja, onde eles foram muito atenciosos. A gente conseguiu mais espaço e tava mais bonito de gravar. Então a gente decidiu gravar ali. Só que eu queria fazer uma brincadeira gravando com o celular dentro de uma caixa, como se fosse a visão do doce sendo comido. Que foi ideia sua, o Alas, inclusive. E aí fui lá botar em prática. E aí a gente gravou mil vezes. E a Laura ria e não sei o quê. Eu sei que a Laura não aguentava mais comer doce turco. E aí ela falava assim, Olá, eu sou a Laura e estou há 90 dias comendo doce. Tipo, ela não aguentava mais. E eu me matava de rir. E no fim, a gente nem usou essa imagem. Não usou? Não ficou legal. Não deu pra rir. Não aguento mais comer doce, deve ser uma vez que tá gravando. Não, mas as imagens do celular, essa é a GoPro. As imagens do celular, eu dou risada que eu choro. Muito legal. E tadinha, tadinha da Laura. Mas ela se esforçou muito nessa aula. Ela fez tudo o que a gente pediu. A Laura até mais, assim, ela é incrível. Ah, esse restaurante. Vamos falar sobre esse restaurante. Ah, lindo. Muito legal. Que ali, não sei se dá pra ver, ali ao fundo é a Acrópole, que a gente comentou, né? Que sofremos pra subir nesse dia. E aí, embaixo, a gente foi almoçar num restaurante. Jantar. Jantar, é. É que, na verdade, isso aí é fruto da pesquisa de antes, né? Não foi, no fim, no que eu tinha imaginado o restaurante. Mas é que eu queria gravar a salada grega. E aí, a gente queria ir no restaurante e pedir a salada grega pra Laura falar sobre as curiosidades, né? De onde veio essa receita. E aí, a gente achou essa daí com a Acrópole, né? Pra ficar lindo. Cara, maravilhoso. Lindo, lindo. Eu só queria ver o que o Rodrigo tava fazendo aqui. Ah, tentando ler o cardápio em grego. É assim, tá, gente? O tempo inteiro é conhecimento atrás de conhecimento. Teve uma vez, não sei se você lembra, de um cachorro. Que a gente falou que ele ama cachorro, né? Todo cachorro que ele vê na rua, ele quer pegar. E lá tem muito cachorro e gato, né? Muito. Então, todos ele pegava pra brincar e tal. E aí, do nome que ele queria dar pro cachorro, ele começou a contar a origem do nome e foi. Eu falei, gente, esse homem não para com conhecimento. Lá em Corinto, isso aí. Ahn. Ahn. E aí, tá o Vassian tentando ler também. O Vassian também sabe bastante. É, que o Vassian é da Albânia, que faz fronteira com a Grécia. E ele conhece um pouco ali o que tá escrito no cardápio. Ah, adorei. Boa seleção que você fez. Foram momentos que deu pra gente compartilhar com o pessoal e a gente relembrar também. É, fez a gente reviver momentos maravilhosos que a gente não podia, infelizmente, apreciar como deveriam. E agora a gente conseguiu ter um gostinho. Beleza, Kevin. Vocês se prepararam, foram lá e gravaram. E depois? Como é que funciona? Gravou. E aí? Acabou ou tem mais coisa? Hum, não, acabou. E aí depois continua uma longa jornada. Depois que gravou tudo, né? Que deu tudo certo, sim, graças a Deus. Aí vamos pro que a gente chama de decupagem. Que é o processo de separar todo o material, pegar tudo que veio, olhar um por um e falar esse vai entrar nessa parte, esse vai entrar aqui. Eu precisei fazer a parte da Laura, porque não adianta, ninguém ia entender aquilo que eu já havia feito, né? Porque eu fiz imagem de apoio, tudo com celular, então eu tinha que separar esse desse programa, desse 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 desse, enquanto tu e a Kathleen ficaram responsáveis pela decupagem do programa em si. E fazer todo esse filtro do que vai ser usado ou o que não vai ser usado na temporada. É isso que a gente chama de decupagem. Em paralelo com a decupagem, tá sendo feita a parte de arte, o pacote gráfico que a gente chama, que é um departamento aqui da Novo Tempo, que chama publicidade, que faz essa parte de criar a vinheta do programa, né? Que a gente vê na TV. Qual vai ser a musiquinha que vai identificar o programa na TV? E aí depois vai pra edição. Que é onde a mágica acontece, onde aquele monte de arquivos brutos se transformam em um programa e a gente vai analisando, ah, como é que a gente vai fazer desse jeito ou não? Vai encaixar? Essa trilha sonora funciona? Essa imagem combina com o que o Rodrigo tá falando nessa hora? Aí você fala, acabou? Não. Porque você ainda precisa fazer a coloração. Porque tudo que a gente gravou, ele vem o meio, a gente chama assim, de lavado. Ele vem com uma cor meio acinzentada. Por quê? Porque o Vassian, além de cinegrafista, né? Ele também é colorista. Então ele fez com que a cor ficasse do jeito que a gente queria. Cara, eu já achava que tava lindo. Mas depois da coloração eu vi que eu não entendo nada, né? Depois a gente ainda tinha aí Libra. É, Andri, você lembrou bem. O Libras, o episódio precisa ser enviado pra eles com antecedência. Pra eles fazerem o Libras, a gente encaixar no programa. E aí, acabou não. Ainda tem o controle. Ainda tem o controle de qualidade. Primeiro pelo controle de qualidade, Kathleen. Aí depois vai o controle aqui da TV Novo Tempo. É, o pessoal do Novo Tempo, a gente tem um departamento específico que assiste o episódio e diz, não, esse aqui tá ok, tem o nosso selo de qualidade, pode ir pro ar. Ou então eles falam, não, tem algum probleminha aqui, achei que tem um erro de português aqui, que talvez deixou escapar. Talvez tenha aqui um probleminha no áudio, precisa consertar isso aqui. Então eles não deixam passar nenhum detalhe. Passado tudo isso, aí sim que vai, fica disponível pra ser exibido. Então quando você olha o programa no ar, você fala, ah, legal e tal. Não, foi realmente bem pra nós. Meia hora demorou muito. Meia hora que se transformou em meses aí, praticamente. Já há um ano que começou tudo isso e a minha ansiedade já tá aqui, ó, milhão. Foi um processo muito desafiador, mas foi muito recompensador também. Eu tô muito orgulhosa do que a gente construiu como equipe. Já tenho um sugestão de 1ª pessoa que sempre, sendo um solito. O livro coreano de Eleanor Martha, que traz interessantes valores... Ele conta como uma mentira de maior, contribuindo com os desafios de sua época. Eu lembro de ter que ser importante. É, sim. Essa viagem, pra mim, teve um peso bem diferente, um peso a mais. Pelo momento que eu vivi, é um momento difícil, então foi um presente de Deus realmente participar desse projeto. Foi extremamente marcante a trajetória de vida de Paulo e de João, como eles levaram o Evangelho depois que Jesus foi. E a gente tá lá no lugar pessoalmente vendo, né? Uma coisa é quando você estuda e lê sobre, e é totalmente outra visão quando você está presente e ainda documentando tudo aquilo, não apenas como um turista, né? E o Rodrigo falando, foi aqui exatamente, ele como arqueólogo podendo dizer, foi exatamente aqui que Paulo pregou, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Tem algo muito mais gritante, é isso que me impactou, assim, como Paulo e João, no caso, né, dessa temporada, que foi onde eu estive mais próximo, quanto a fé deles é algo admirável e que me inspirou, né, e que me inspira a ser uma cristã melhor, a buscar mais isso. O Evangelho era a vida deles, pros apóstolos e pros primeiros cristãos. Então, não tem como não se emocionar, nem se fala, então, na ilha de Patmos. E ver aquela paisagem, imaginar todas as cenas ou os lugares onde, possivelmente, ele podia ter caminhado ou sentado ou ficado, foi muito impressionante. Ah, não, gente, e a cidade subterrânea? A cidade subterrânea! Eu vi Rodrigo Silva falando dentro da cidade subterrânea, como que os cristãos viviam. Você tem noção? Nove andares, oito andares embaixo da terra, em Caimacli, ou Caimaclan, né? E vendo aonde eles conseguiram se esconder, se exilar e praticar o cristianismo ali, manter a fé e viver naquelas circunstâncias, foi muito marcante, realmente é um lugar que impõe esse respeito, que impõe esse silêncio. Você entra e você só contempla ali a presença daquelas cavernas e você vai conseguindo um pouco imaginar ali como era a rotina e a vivência deles. Então, foi muito legal, muito impressionante. E aí, você ter contato com isso, você entender os textos bíblicos, saber que os cristãos adoravam a Deus embaixo da terra, porque lá em cima não podiam, iam ser mortos, cara, me arrepia, sério. É uma coisa, pra mim, assim, foi muito impactante. Então, trazer isso pro público também, nossa, é muito emocionante, porque você sabe que nem todo mundo vai conseguir e fazer essa viagem, ir pra Grécia, ir pra Turquia, muito menos com o Rodrigo, né? Então, pra gente era muito importante relatar isso de forma fidedigna, né? Com o conhecimento do Rodrigo, de forma bonita, que as pessoas pudessem compreender. E não só compreender, mas refletir e que essa reflexão leve a uma mudança de vida, né? Como me fez refletir, me fez pensar em vários aspectos da minha vida, que também o pessoal que tem em casa possa ter essa experiência também, mesmo que por meio da telinha. E é por isso também que a gente fez todas as atualizações que a gente fez no programa, pra que todo o público consiga, sabe, emergir também nessa viagem, nessa busca pelo conhecimento e pela palavra de Deus. Isso aí! Uhul!